O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Cantai em toas salmos para Ele Publicai todas as suas maravilhas Gloriai-vos em Seu nome que é santo Exulte o coração que busca a Deus O Senhor se lembra sempre da aliança Procurai o Senhor Deus e Seu poder Buscai constantemente a Sua face Lembrai as maravilhas que Ele fez Seus prodígios e palavras de Seus lábios O Senhor se lembra sempre da aliança Descendentes de Abraão, Seu servidor E filhos de Jacó, Seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram Suas leis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança